Aí, ó. Quarenta e oito garrotinhos para render, ó. Ô, bezerrada de lustro. Um gado todo goludo, encupizado, todo branco, não tem nenhum de cor no meio, ó. Agora é um gado, viu? Ô, gado bom. Olha a raça desse gado, homem. Um gado goludo, bom de verdade. Êêê, tchô. Ô, gado de lustro. Quarenta e oito. Um gadinho todo saudazinho, ó. Gordinho, ó. Tchô, tchô, tchô. Ô, gadinho bom, homem. Quarenta e oito, ó. Ô, gadinho bom da gota. Ô, ô, ô. Ô, gado de lustro, homem. Gado bom da gota, homem. Quarenta e oito, ó. Só está meio seca e suja. Chegaram agora de reais. Tchô. Gado de bom, viu? Ô, gado de lustro, homem. De lustro, de lustro mesmo. Gado bom da gota, homem. Quarenta e oito, ó. Agora é de luxo, homem. Ô, gado de luxo. Gado bom da gota. Tchô. Tcharo. Tchau.